Matheus, e se fosse você, qual concurso você estaria estudando hoje, agora, nesse cenário atual de 2024? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Salve, salve, galera. Tranquilo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E dessa vez a gente vai falar exatamente sobre isso, porque eu recebo muito essa dúvida, do tipo, ah, Matheus, beleza, você tá aí falando sobre os cenários, sobre os editais que podem chegar, que estão chegando. Mas, se fosse você, qual seria a sua prova? Qual prova você estaria estudando agora? Pra qual edital você acha que é mais interessante você se focar? E aí eu vou fazer aqui um download aqui da minha cabeça e vou explicar como é que eu defino uma boa prova pra estudar e como eu estaria olhando pra o cenário a partir de agora. Inclusive, tô aqui com algumas coisas abertas, tô aqui com a folha dirigida aberta, eu faria isso se fosse você, tô aqui também com o meu canal aqui aberto, mas enfim. O que eu faria olhando pra esse cenário a partir de agora? A primeira coisa pra você decidir uma prova que você vai estudar é você entender quanto tempo você tem até aquela prova e como você acha que você consegue performar até a data daquela prova. Tem muita gente te falando do TRE Unificado. Não é uma prova ruim e não quer dizer que você não consiga estudar pra essa prova começando a partir de agora. Eu, inclusive, num vídeo passado, defendi que a maioria das pessoas que cravam dizendo que sabem quando essa prova vai chegar, elas, na verdade, não sabem. E, às vezes, você deixa de estudar pra uma prova como essa porque você tá adiando e pensando assim, ah, essa prova já vai sair e agora não vale mais a pena, agora não vale mais a pena e aí você para de estudar pra aquela prova. E eu falei pra vocês, olha, o primeiro prazo foi que essa prova ia sair no começo de 2024. A prova não aconteceu. O segundo prazo tá dizendo que essa prova vem em abril. E aí, até agora abriu, a gente tá aqui no dia 15 de abril e nada dessa prova acontecer. E a prova vai se protelando e muitas vezes as pessoas, por exemplo, teve gente comentando no vídeo passado, cara, ainda bem que eu comecei a estudar, porque eu comecei a estudar em outubro achando que não ia dar tempo porque saí no começo de 2024 e, pô, agora já tá estudando há seis meses praticamente. Ou seja, valeu a pena ter começado a estudar. Então, não quer dizer que você não possa estudar pra uma prova como o TRE Unificado que esteja chegando. Fiz todo esse disclaimer pra dizer isso. Não quer dizer que você tá proibido de estudar pra essas provas. Mas eu, eu, Matheus, se estivesse na sua situação agora, eu olharia pra provas que estão um pouco mais à frente no visor, que estão um pouco mais distantes. Por quê? Porque eu teria mais tranquilidade pra começar a estudar e teria mais facilidade também pra pegar esse edital sem muito aquela correria, que é uma das coisas que mais prejudica o concurseiro. Estudar de maneira muito atabalhoada, tentando vencer todas as matérias ao mesmo tempo e tentando também correr com as disciplinas. Acaba que você não faz um estudo direito e acaba que você precisa reestudar. E reestudar é sempre pior do que estudar. Mas, dito isso, o que eu faria? A primeira coisa que eu ia fazer era o seguinte, galera. Olhar o Folha Dirigida e ver. E aí, quando você observa o Folha Dirigida aqui, olha o que você tem aqui. Você tem aqui, ó, TRF1, cronograma prevê de Itá em Maio e provas em Setembro. TRF3, define banca para o concurso de técnicos e analistas. E eu não sei se vocês se lembram, e por isso que eu tô com esse vídeo aqui pra vocês, que eu fiz um post aqui, e esse post é de dois meses atrás, falando o seguinte, TRF, TRFs 2024, a onda está chegando. Como vocês podem ver aqui, tá aqui o latamb do vídeo, e esse era o post. Falando exatamente o que pra vocês? Olha, aproveitem essa onda de TRFs, porque daqui a algum tempo essa onda vai chegar, e vocês estão vendo antes aqui. E se vocês começarem a estudar agora, vocês vão estar na data da saída desse edital, já com o tempo de estudo, entre o edital e a prova, vocês têm mais tempo ainda, e vocês conseguem fazer uma preparação decente pra essas provas. Então, eu falei isso lá atrás, mas eu continuo dizendo ainda hoje. Se você observar aqui, inclusive sexta passada, eu acho que foi sexta, deixa eu ver se tá aqui, não. Tá aqui. Sexta passada, a gente fez a análise de um dos que já saiu, foi o TRF da segunda região, que é Espírito Santo e Rio de Janeiro. o TRF 1 já saiu, e a gente tem todos os outros TRFs pra sair, são seis TRFs. E esses TRFs não são iguais TRTs, eles têm em todo o Brasil, mas cada um deles abrange mais de um estado. Então, se você observar aqui, o TRF da primeira região, Brasília, se eu não tô enganado, tem Brasília, deixa eu ver o que mais é, eu vou me esquecer aqui, peraí. TRF, primeira região. Região. TRF, primeira região. Vamos dar uma olhada aqui. Brasília, Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. Cara, tem todos os estados aqui no Brasil, basicamente aqui, eles uniram no TRF1. Então, todos vocês desses estados aqui, a prova do TRF1 vai sair daqui a pouco. O cronograma já tá prevendo o edital em maio e provas em setembro. TRF3. TRF3 é um que interessa muita gente também, porque é São Paulo, ou seja, tem muita gente também que quer fazer essa prova. Então, olhando pra isso aqui, só olhando pra isso aqui, pra essa, pra essa, eu tava sem colocar aqui na tela, só olhando aqui pra folha dirigida, você percebe uma coisa. Cara, TRFs estão pra sair. Se eles estão pra sair, essa era uma prova que eu me focaria a partir de agora. Por quê? Porque quando essa prova sair, eu vou tá bem preparado já, com dois meses de estudo, três meses de estudo. Entre o edital e a prova eu tenho mais três meses, eu consigo fazer uma preparação de seis meses, que é uma preparação muito boa, se você estudar aí uma média ok, de horas por dia de estudo, pra um edital pelo menos de técnico. Talvez eu não consiga pegar um edital de analista muito bem, mas um edital de técnico eu consigo pegar bacana e consigo fazer essa prova com até certa... com certas chances de ser nomeado ao longo do prazo de validade do concurso. Se você pega um edital do TRE unificado, como eu disse, quer dizer que não dá pra você estudar pro TRE unificado? Dá. Mas é provável que ele saia antes dos TRTs. A gente não tem como ter certeza, ou dos TRFs. A gente não tem como ter certeza, mas, cara, entre estudar pra um edital que tá aqui na porta de acontecer e estudar pra um edital mais longo, eu acho que compensa mais você estudar pra um edital mais longo. Ah, Matheus, e qual edital pega pra me basear? Já que essas provas aqui não saíram edital ainda. Pega, como eu tava mostrando pra vocês, o edital do TRF2, que acabou de sair. Dá uma analisada nas matérias que caíram, faz um ciclo entre 6 e 8 disciplinas e começa a estudar, tanto pro TRF1 quanto pro TRF3. E aí, o que é que você faz além disso? Cara, não faz a prova só de um estado. Você tem a possibilidade de fazer a prova pra vários estados. Vai viajar pra fazer a prova. Se você tá em São Paulo, viaja pra fazer a prova do TRF2, que é Rio de Janeiro. Por quê? Porque, cara, é mais uma possibilidade de ser nomeado. Se você tá no Rio de Janeiro, terminou de estudar pra prova do Rio de Janeiro, viaja pra fazer a prova do TRF3, que é em São Paulo, porque é mais uma possibilidade de ser nomeado. E depois disso, Matheus, por que você tá dizendo que você estudaria pros TRFs? Porque depois dos TRFs, você ainda tem uma prova no final do ano, que é essa daqui, é por isso que eu digo que você tem que estar de olho nas notícias. Tem que estar de olho na folha dirigida, que é essa daqui, que é do MPU. Então, fazendo um ciclo pra TRFs, você vai tá muito bem pra pegar esse edital do MPU aqui num pós-edital eventual, quando esse MPU chegar. E esse MPU, ele deve tá chegando pro próximo semestre de 2024. Lá pro final do ano, ali pra outubro, novembro, quem sabe mais ou menos por aí. Pelo que eu tô sentindo das notícias, é mais ou menos por aí que a gente deve ter esse edital. Pensando em um edital pra, digamos, setembro, outubro, 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 novembro, dezembro. Cara, você vai tá mais ou menos com uns oito meses de estudo pra essa prova, nove meses de estudo pra essa prova. Você vai tá muito bem. E as matérias dos TRFs, elas casam muito com as matérias do MPU. Não casam 100%, não são iguais, afinal são concursos diferentes, mas são bem parecidas, vão cair coisas muito parecidas. O grosso do edital é o mesmo. Então você vai ter várias provas estaduais pra fazer, que são os TRFs. Então você, se for de São Paulo, tem o TRF de São Paulo. Depois tem outra possibilidade que é fazer o TRF do Rio de Janeiro. Na verdade, né, antes do Rio de Janeiro e depois do de São Paulo. Se você quiser fazer o de Brasília, você ainda tem a possibilidade de fazer o de Brasília. E no final do ano, você ainda tem uma prova federal pra fazer com basicamente as mesmas matérias que você vai tá estudando pra TRF. Então se sou eu, se sou eu, Matheus, não tô dizendo que você tem que fazer a mesma coisa, não tô dizendo que é só isso que funciona, não tô dizendo que você não pode estudar pra, sei lá, pra UTR e é unificado, não tô dizendo isso. Mas se sou eu, Matheus, que tô olhando aqui pra esses cenários aqui e pensando em um cenário onde eu tenho nível superior, obviamente, onde eu quero fazer prova pra tribunais e eu analiso, eu tendo a estudar muito mais pra os concursos de TRFs e depois focar no MPU, que é uma prova nacional que vai ter vagas em todos os estados e que também vai me dar uma possibilidade muito grande da minha ação, do que de olhar pro TRE unificado. Isso quer dizer que o TRE unificado não presta? Claro que não, óbvio que presta. Isso quer dizer que o TRE unificado não vale a pena estudar? Claro que vale a pena estudar. Isso quer dizer que eu sei que o TRE unificado vem amanhã? Não sei. Pode ser que venha amanhã, pode ser que demore mais tempo pra estudar. mas, assim, olhando o cenário de fora, eu faria isso. Claro, Matheus, tem outros concursos de nível médio e tudo mais. A gente tá vendo aqui, ó, Correios aqui também é um baita do edital que tá prestes a sair, mas esse já é um edital pra nível médio, esse já é um edital que paga bem menos, esse já é um edital pra quem tá ali começando e pra quem tem interesse em concursos de nível médio. Aqui eu tô falando pra quem tem interesse em concursos de tribunais. Então, cara, essa é a análise que eu tento trazer aqui pra vocês. Essa análise pensando em longo prazo e não só isso, pensando em estratégias de estudo de editais. Eu vou fazer esse, depois esse, depois esse, e lá no final eu vou estar preparado pra esse edital aqui que é meu alvo. Então, começaria olhando pra os TRFs e depois iria olhar pra o MPU. Muito mais do que você começa a estudar, estuda pra um edital, para estudar. Começa a estudar, estuda pra um edital e para estudar. Por quê? Porque dessa forma você não consegue acumular o conhecimento de um edital pro outro e é isso, no final das contas, que faz com que você seja aprovado. É acumular o conhecimento de um edital pro outro. É não sempre começar do zero. E óbvio, eu nem preciso dizer isso, mas vou dizer, é preciso construir materiais de revisão, é preciso organizar os seus materiais de revisão, é preciso você saber aquilo que você tá fazendo. Por quê? Porque você vai precisar pegar esse conhecimento daqui e olhar e estudar pros outros editais com esse mesmo conhecimento que você teve aqui. Se você estuda sem construção de materiais de revisão, se você estuda sem saber aquilo que você tá fazendo, o que você vai fazer é simplesmente começar do zero toda vida e isso não vai te levar muitas vezes pra lugar nenhum. Beleza? Era isso pelo vídeo de agora, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha clareado aí a mente de vocês, essa análise. E se se sentirem à vontade, se quiserem estudar pra essas provas, eu espero que vocês tenham sucesso aí nesse caminho entre TRFs e MPU, beleza? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, clicar no botão de gostei, me siga lá no Mal de TFCC, conferir o link do 123Paceio aqui na descrição, que tem para a maioria desses concursos aqui, tanto os TRFs quanto o MPU, a gente tem cronograma aqui embaixo, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau. Até mais.